Olá vereador Mário Covas Neto, estamos enviando aí uma solicitação a vossa excelência para que seja enviado um ofício ao presidente Milton Leite solicitando aí o veto do projeto 278 de 2015. Você não foi um dos que participaram da votação, então estamos solicitando Mário que você solicite do presidente o veto, visto que o prefeito Bruno Covas devolveu esse projeto que prevê também o pagamento do auxílio salário esposa aos funcionários do TCM. Bom que se diga Mário que em São Carlos já existam a liminar proibindo o pagamento do salário esposa lá em São Carlos. Contamos com o resgate de sua indignação e o veto desse projeto.